Fala pessoal, PG aqui pra vocês, hoje trazendo mais uma novidade aqui do Espaço Pesca www.espaçopesca.com.br Bom, muita gente me pediu aí ao longo dos últimos três meses mais ou menos dificuldade de achar aquela famosa cigarrinha para pescar tilapia e outros peixes também, principalmente a tilapia dificuldade de achar cigarrinha no âmbito nacional acaba trazendo de fora às vezes pode encarecer, às vezes a pessoa chega e não consegue saber qual é a qualidade efetiva do material que vai chegar, só quando chega vem aquela surpresa pode ser boa ou pode ser ruim né então a Lizard Fitch lançou aqui ó, vou mostrar pra vocês a Greg Lurie a cigarrinha nacional, totalmente nacional e muito bem feita e muito bem bonita são quatro cores disponíveis, eu vou passar aí na tela as cores pra vocês e aqui eu vou dar uma ideia pra vocês dela tá, essa aqui ó, verde com as costas pretas e a barriga dela é branca tá dentro da embalagem, não vou mostrar, mas na foto aí vai dar pra ver tá, essa aqui também ó, muito bacana tá, ela tem uma cor aí, vamos dizer, um marrom transparente misturado com verde, é muito bonita e muito bem feita, todas elas estão com esse olhinho ó, esse olhinho vermelho que chama muita atenção, muito bem equilibrada, nada demais, depois vou trazer pra vocês o vídeo testando essa isca, já testei, pega muito bem, nada muito, muito bem feito, tem um peso bom de arremesso, essa aqui fica uma cor muito bonita ó, verde escuro com a barriga transparente com verde claro e embaixo ó, roxo, tá, muito, muito, muito bacana e essa aqui, uma cor que eu achei muito, mas muito, muito legal ela tem um, vamos dizer assim, um transparente amarrosado com roxo é muito bacana, muito bem feita todas elas ó, a característica delas vem atrás aqui ó vou mostrar pra vocês aí vem a cor de cada uma das iscas, né e vem as características técnicas, tá pra que tipos de peixe que ela serve perfeito o modelo, que é o modelo cigarrinho o tamanho é 5,5 centímetros e pesa 8 gramas a composição dela e o que contém na caixa mas eu achei uma isca muito fantástica vou trazer pra vocês depois aí na prática ela funcionando gostei demais dessa isca e fica uma opção nacional, fácil de pegar aqui no www.espaçopesca.com.br tem todas essas iscas e eu vou mostrar pra vocês eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, no vídeo o link pra você ir direto lá olhar, olhar preço a sua isca nacional, barata e muito bem feita muito bonita deu pra ver aí pra vocês eu mostrei até algumas fotos entra no site lá clica no link aqui embaixo dá uma olhada vale, vale muito a pena tem muita gente atrás disso acaba tendo que comprar de fora demora muito pra chegar e quando chega às vezes é uma surpresa pode ser muito boa ou pode ser muito ruim certo pessoal? valeu espero que vocês tenham gostado não deixa de dar aquele like pra gente se inscreva no canal se você não for inscrito até o próximo vídeo valeu abraço tchau 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 tchau